Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes, estou aqui com meu filho Paulo de Tarso para convidar vocês a ouvirem o programa Nos Caminhos de Jesus que irá ao ar toda terça-feira, às 17h30. Qual o objetivo do programa? Nós vamos estar falando do Evangelho de Jesus inicialmente vamos falar um pouco do advento de Jesus, dos Evangelhos em si para depois entrarmos na parte doutrinária, na parte moral, versículo por versículo do Evangelho trazendo tradução, trazendo o contexto da época para que consigamos aprofundar esse Evangelho tão maravilhoso e trazermos para a nossa vida todos os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus Venham ver toda terça às 17h30 se vocês querem saber um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus E aí E aí E aí É E aí Obrigado.